A Bruna tá ok? Então, vamos lá, Bruna, traz informação aí pra mim do Festival de Bonecos. Bom dia, Stefania, bom dia a você que está em casa. Como você pode ver, a festa que já tá acontecendo, o Festival de Bonecos, começa hoje, vai até sábado, né, dia 6. E conta com bonecos que foram feitos por grupos de teatros do Brasil, do México, da Argentina e da Colômbia. Alguns desses bonecos também, Stefania, foram feitos em uma oficina que foi realizada na UF e na Escola de Teatro Gomes Campos na semana passada. A gente tá aqui com o organizador do evento, o Chagas Vale, que vai contar melhor pra gente sobre esse assunto. Bom dia, Chagas. E aí, muito animado pra essa festa? Claro, muito animado, muito feliz, tá tudo em cima. Eu queria antes de qualquer coisa lembrar quem é o patrocinador, o realizador desse evento, é a Lei Paulo Gustavo. A gente não pode esquecer de valorizar quem valoriza a arte, né? E hoje começa o quinto festival internacional, com esse desfile maravilhoso. Logo em seguida, nós teremos a abertura ali no Torquato Neto, com o grupo do Rio Grande do Norte, o lançamento de um livro sobre acessibilidade, que é uma tônica muito forte nesse festival. Acessibilidade com fones anti-ruído para autistas, com audiodescrição pela internet, para as pessoas que puderem assistir o espetáculo aonde estiverem. Livreto em braile também, acessibilidade atitudinal, comunicacional. Em suma, é uma coisa muito forte nesse festival. E a programação, ela vai acontecer em vários lugares do Teresina. Em assentamentos rurais, vamos levar para as escolas mais distantes, abrigos de idosos, a paz. Em suma, valorizar as pessoas que precisam fruir esse tipo de arte, que geralmente não chega a esses lugares. E também, para a comunidade em geral, no Riverside Shopping, todas as noites, às 19h e 20h. Além disso, teremos ainda uma feirinha da inclusão, com associações, a Pada, a Prispa, associações que trabalham com portadores de alguma deficiência. E também, uma feira da agricultura familiar, uma exposição de bonecos, tudo isso no Riverside. E nas periferias, nós teremos, nos bairros mais distantes, na Santa Maria da Codipe, no céu, de quarta à sexta, às 17h, teremos espetáculos. E no céu do Jacinto Andrade também, do Portal da Alegria e do Jacinto Andrade, todos os dias, às 17h, espetáculos de qualidade, de quarta à sexta-feira. Conta um pouquinho para a gente da história desses bonecos. Tem reunidos aqui grupos de teatro, não só aqui do Brasil, como de outros países. Conta para a gente da importância de trazer, né, essa cultura de forma tão abrangente. É muito importante, porque são esses festivais que motivam a gente a viajar. Através de festivais, eu já viajei para muitos lugares. Então, eu tenho agora a oportunidade de trazer, receber as pessoas que me receberam em outras oportunidades. Sem falar que se não for um evento patrocinado pelo governo, é muito difícil. Imagina a gente levar para um assentamento rural um grupo que vem da Patagônia Argentina, de uma cidade chamada San Martín de Los Andes. Se não tiver um apoio governamental, isso não acontece. E se não for um festival também, porque são todos amigos que estão vindo da Colômbia, do México, da Argentina, são amigos que não vêm pelo valor do cachê, que é apenas uma ajuda de custo. Eles vêm porque gostam de fazer teatro, porque querem viajar. Estar na veia do mamulengueiro, do bonequeiro, viajar, andar pelo mundo. Isso faz parte da nossa vida. Muito obrigada, Chagas, pela informação. É isso, Estefânia. Como você pode ver, são bonecos belíssimos que vão passar aqui pelas ruas do centro, pelas principais praças aqui do centro de Teresina e acabam aqui no teatro com a abertura aí do quinto festival. Volto com você aí no estúdio. Obrigada. É, Bruna, já estou aqui, olha. Eu me senti, já foi perto do carnaval. Meu Deus, adorei esse negócio aí. Para! Quero também. O Jackson também. Já está fazendo aqui. Onde é pra nós ir? Menino, amei. Amei. Quero esses bonecos aqui no programa. Não dá certo não, não é? Oh, já, chove. Ia ser tudo, viu? Um beijo, Bruna. Um beijo pra esse projeto maravilhoso. A lei de incentivo realmente é muito bacana, que mostra a nossa arte, a nossa cultura aí.